Olá, eu sou Tereza Carvalho, já sou cinquentona, vim de São Paulo para estudar inglês e viver a experiência do intercâmbio. Eu sempre gostei muito de viajar e minhas viagens sempre foram muito sofridas, porque meu inglês era muito básico. Eu sempre gostei muito de conversar, mas meu inglês se limitava a pedir uma informação, pedir uma refeição, reservar um quarto de hotel. Então, eu resolvi parar de trabalhar por um tempo e melhorar meu inglês. Para mim era super importante sair da minha zona de conforto para aprender. Eu poderia aprender aonde eu morava, num curso lá. Mas para mim era super importante essa experiência de conviver num outro lugar, com outras pessoas, uma outra cultura. Vivenciar mais a língua e a cultura de um outro país. Eu acho que a escola tem uma estrutura boa e procura te dar um suporte além das aulas. Para mim tem sido muito bacana as aulas extras que eles têm, que você pode aperfeiçoar algumas coisas, melhorar o que você tem mais falha, seja na gramática, na conversação. E além disso, tem algumas coisas lúdicas nesta aula, que podem ajudar bastante o aluno a melhorar. Eu acho que quem decide fazer intercâmbio já está aberto para um monte de outras coisas, tanto eu quanto os mais jovens. Então, assim, a recepção deles na sala de aula é super bacana. A recepção que eu tenho, onde eu vivo na minha casa, que eu divido a casa com outros estudantes, todos mais jovens, tem sido maravilhosa. Então, eu acho que eu tenho vivido muito bem essa experiência com eles. Eu acho que a gente troca experiências, acho que eu aprendo muito com eles. Eu indicaria que todo mundo deveria fazer um intercâmbio, vir em Perlanda, vivenciar essa cultura, vivenciar as pessoas daqui, sair da zona de conforto e tentar resgatar alguma coisa de melhor para a gente mesmo. Música 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 Música